Uma coisa é tu pensar na lei 10.639 sem a contribuição dos mestres e mestras griot. Isso basicamente não existe do ponto de vista de relacionar esses conteúdos, que é os saberes populares, o conhecimento adquirido pela ancestralidade. Esse é um dado que reporta a cultura de matriz africana. A lei 10.639 remete a uma relação de conhecimento que hoje não aparece na relação curricular dado pelo sistema tradicional de ensino. O que eu quero dizer com isso? Que o formato das escolas estabelecida é um formato erocêntrico e que, portanto, ele não reproduz esse conhecimento. Então, é um pouco isso. O mestre griot e as mestras griots, eles representam, então, essa raiz do conhecimento, do qual estabelece, então, para as crianças das séries iniciais, especialmente, o processo de apropriação da sua identidade. Portanto, Fernanda, eu penso que essa lei, ela necessita de um debate, tanto a lei federal quanto a lei estadual, ela necessita de um debate com a sociedade, especialmente com os mestres e as mestras griots, que são os principais alvos que vão estar sendo atingidos com essas leis. Qual é a aceitação do griot na comunidade, nas escolas? Hoje em dia, ainda não temos bem presente a presença do griot em termos do cotidiano. Eu acho que é um dos itens, um dos resgates, eu acho que é uma das demandas que nós temos que ter, principalmente em nossa escola, porque nós temos a lei 10.639, não é? E a lei, o que é? É a transmissão dos valores, os valores contra o racismo, os valores contra a discriminação. E como é que nós podemos trabalhar todo esse desenvolvimento? Esse desenvolvimento, um dos pontos de vista é a valorização, é o conhecimento da história. E quem que nos traz essa história? Quem que nos traz esses valores? Quem que nos traz todo esse conhecimento? Falta ainda muita formação dos professores para acolherem os mestres griots e mestras para dentro das escolas. Por que ocorre isso? Isso também pela uma distorção do próprio ensino, de uma maneira geral, que acaba estabelecendo, muitas vezes, uma carga demasiada de horas para esses professores, dos quais eles, quando enxergam a figura de um mestre ou uma mestra griot, eles fazem uma leitura contrária, né? Na ideia de que eles terão ali, com a presença desses mestres e mestras, mais atribuição de trabalho na sua tarefa diária dentro da escola. Quando é exatamente o contrário, né? Esses mestres e mestras que detêm esse conhecimento, eles ainda estariam, estão, na verdade, contribuindo na formação desses professores dentro da escola. Eu penso que teria que ser uma atividade integrada com o currículo, uma atividade com o cotidiano e uma atividade também de preservação da comunidade. Porque eu trabalho muito em escolas e a gente tem valores, a gente tem histórias que não estão nos livros, estão com a comunidade, estão com os griots, estão com aqueles que vivem, com aqueles que transmitem. A abertura das escolas, digamos assim, para colocar a questão cultural dos afrodescendentes, né? Enfim, ela abre, digamos assim, um leque de opções para as pessoas conhecerem realmente a cultura. Porque a cultura negra não é só a música, né? Ela tem muitas outras facetas, tem muitas outras coisas por trás que precisam ser trazidas à tona, que são coisas que estão sendo esquecidas, né? Ou que estão sendo deixadas de lado, mas que fazem falta para a formação da personalidade das pessoas hoje. Educação é um processo. E se nós não damos continuidade a esse processo, continuidade a esse conhecimento, como é que a gente vai depois ter que a criança tenha dentro de si aquela identidade, aquela autoestima? Que para ele é tudo tão afastado do mundo. Então, eu acho que o griot, ele é um dos personagens importantes para nós trazermos para o campo da educação. O nosso rei que vem de África, rainha se coroou! O nosso rei que vem de África, rainha se coroou! Nagô, nagô, rainha se coroou! Nagô, nagô, rainha se coroou! E o John é um griot aprendiz. O que é ser um griot aprendiz, John? Em primeiro lugar, eu acho que é uma enorme responsabilidade, né? Porque o griot tem como papel fundamental transmitir o seu conhecimento, né? Transmitir o seu conhecimento para a sua comunidade através da maneira oral, né? E eu por muito tempo observei como o griot Prudêncio, o mestre Batista, o mestre Paraquedas, todas essas grandes pessoas e grandes mestres do saber popular, como eles se relacionavam com as pessoas com quem estavam à sua volta, né? Eu achava fantástico porque as pessoas conseguiam absorver não só o conhecimento que eles estavam ali dispostos a passar em relação à música, em relação à arte, mas absorviam valores, né? E eu acho isso fundamental, acho que o griot, a figura do griot é fundamental no alicerce de uma sociedade, né? Nós temos os nossos velhos e as nossas velhas aí repletos de luz e vontade de passar as suas experiências de vida e a gente acaba não dando esse valor, né? E ser aprendiz disso é uma grande responsabilidade, porque é reverenciar eles em vida, dizer que isso é importante para a gente, essas pessoas que estão aqui, que podem estar do nosso lado e a gente não percebe, a gente acaba não dando o seu devido valor, né? Eu acho que o meu papel é muito pequeno, perto de tudo que eles representam para a nossa cultura. Quem é que não gosta de uma história? Quem é que não gosta de escutar, não é? Eu vejo assim, a história desde o mais nível, né? Da educação infantil, até o adulto, até o idoso, como nos atrai uma história. E então eu acho que seria esse incentivo, essa implementação, será um instrumento a mais para nós trabalharmos. A democracia, a igualdade e a lei. No próximo bloco, os frutos colhidos por uma comunidade que cresceu ouvindo as histórias de uma mestre griot.